Bom dia pessoal, beleza? Hoje, 16 de setembro de 2022 pessoal, só para ficar registrado aí para vocês verem, para não ter dúvida de erro. Tive lá no canteiro de obra ontem, foi 15 de setembro, onde que eu fui lá ver de fato se realmente o povo tá agarrado, se realmente o povo tá trabalhando, é uma noite que nós constatou junto, os maquinado pessoal tá todo lá, peguei bem na hora, bem na hora meio que o povo vinha chegando, o povo vinha chegando lá do serviço, primeiro chegou um canção, depois chegou uma coisa e outra, até então eu tava lá, conversei um pouco ali com uma pessoa ali, peguei outro ali, pegando assunto, pegando ali uma direção um por um, a gente encaixa a direção um por um, porque eu sei que vocês estão enfadigados, vocês estão cansados de tanto receber promessas, que muitas vezes não tem resultado nenhum, normalmente conversando com o pessoal lá, conversa com, conversa com o outro, a pessoa falou assim, Josué, eu imagino a angústia aqui tá o povo, e nós também tá aqui agarrado, nós temos prazo para determinar, determinar, porque o civismo pode ser feito de todo tipo, vocês podem observar, o povo tá agarrado na topografia, o povo já fazendo a topografia de encabeçamento, então, as coisas tá indo aqui, as coisas tá indo, isso aí vai ser rebaixado, onde a parte dessa pista vai ser rebaixada, onde essa parte vai ser levantada, como foi o que eles falaram? Muitos localidades vai ser abaixada, abaixada, muito vai ser ribado, vai ter que ver os pontos de a passar manilhamento, porque um lado e um outro, o lado baixo, o lado baixo e o lado alto, escorre água, tem que ter os pontos certos do manilhamento, tem muito serviço para fazer na pavimentação desse, antes de falar assim, eu vou jogar o tapete preto, é isso que eu quero dizer pra vocês, e desde já pedi pra vocês também, paciência, cautela, o pessoal também, fica um monte assim, angustiado, eu já falei isso, eu já falei isso, eu vou falar agora, vocês já lembram quando o secretário Marcato falou, pessoal, as obras como o sul não param mais, mas num período de chuva muito intenso, claro que a obra diminui os trabalhos, mas não para, não tem como também movimentar asfalto com tanto de problemas de chuva, esse é o momento passageiro, mas é isso aí, o mais, como a dizer, não vai parar mais, vai dar significado no momento de ativação das pessoas, nós temos aqui uma fé, uma credibilidade, que acreditamos que em fevereiro a março do ano que vem, a março do ano que vem, nós já está aí, começando iniciar, passar por cima, por cima do tapete preto aí, em algumas localidades já, acreditei que saí daqui de Uruguia, sentido aí, sentido aí, aqui em topos, mais ou menos, como no momento, pelo menos até na ponte ali, eu acredito da Taboga, o asfalto da Taboga, de qualquer jeito, pessoal, eles vão fazer aqui primeiro, não vai ter como, a gente não ver esse asfalto aqui, pelo menos iniciado, aquele nosso cidade de Uruguia, nessas margens aí, mais ou menos aí, de fevereiro, de fevereiro, acredito eu, para dezembro, não, de fevereiro para março, abriu mais ou menos, nós temos muito asfalto já feito, é isso que eu quero dizer para vocês, vocês pegam a fé, vai na fé, vai na emoção, a gente tem que ter fé, muitas vezes o povo perdeu a fé, perdeu a credibilidade, e a gente fica aí sem saber o que ele fala, aí está tudo aí visto aí, você já está vendo essas coisas aí, então é isso aí, desde já, pedi a vocês um certo tipo de paciência, que é que temos que esperar, foi em um momento que o rapaz falou, asfalto não faz do dia para a noite, essa empresa que nós trabalhamos, e eu já tenho 20 anos, vou citar o nome de ninguém não, eu já tenho 20 anos, nós nunca largamos um serviço para trás, nós nunca gostamos de fazer serviço mais feio, para depois que o nome que fica ruim é o nosso, que muitas empresas já vêm aqui e enganou vocês, enganou não só eu, enganou nós todos, enganou a nação brasileira, dá o nome lá e não fazia, enrolando, enrolando, isso já podia ter feito há quatro anos atrás, então isso aí é verídico, isso aí hoje é fato, o asfalto, ele vai ser feito, e já começou a fazer topografia, já está fazendo, já está tendo a base ali, está a topografia perto, já fizeram quatro vezes, e aí está dentro da cidade, tem que ver a topografia muito bem feita, para viabilizar, porque tem as partes altas, tem as partes altas, normalmente, vocês podem estar vendo aí, essa parte alta lá, o asfalto lá, na parte de baixo lá, você vê, então tem que fazer manilhamento, tem que fazer boeia, tem que dizer que tem uma diversa série de problemas que tem que ser resolvidos, antes de jogar um tapete preto na estrada, não é só blá 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 blá, fazer outro tipo não, tem que fazer todos escoamento, de curva de nível, de onde a água vai passar, colocar um lugar mais acessível, um lugar mais adequado que a água, você pode atirar na água, uma pavimentação, um asfalto, principalmente na parte que fica dentro da cidade, isso aí eu respeitei muito, gostei muito de ver a posição dos encarregados, as pessoas que nos conversou, Urucunha é uma região bonita, plana, mas tem as partes baixas, tem que arrumar direitinho, da forma correta, para não ter problemas futuros, pessoal, vamos ficar assim e pedir para você desde já um grande abraço, e pedir para vocês que compartilhem o vídeo, se esse vídeo está servindo para vocês, para você estar recebendo as suas informações em suas casas corretamente, e me ajuda aí a tentar corrigir alguma coisa, se eu estiver errando, porque eu não sei mentir, se eu sei falar o que eu busco primeiro para falar, eu não falo do que eu venho para falar para vocês, primeiro eu vou lá e confiro, se realmente é de fato, eu vou e divulgo, é isso que é divulgar, o máximo que eu posso pedir vocês é paciência, e pedir para vocês que se inscrevam no canal, deixem os likes nervosos e vamos manter a notícia firme e forte e fiel para vocês aí.